O Sermão da Montanha é um discurso de Jesus Cristo que pode ser lido no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7, e no Evangelho de Lucas, fragmentado ao longo do livro. Nesses discursos, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a verdadeira vida cristã, uma vida que conduz a humanidade ao reino de Deus e que põe em prática a vontade de Deus, que leva à verdadeira libertação do homem. Esses discursos podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso ao reino e da transformação que esse reino produz. John Stott, teólogo e escritor, diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse Jesus em Mateus 6. O reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos. Desse modo, ele fala de justiça, influência, piedade, confiança e ambição, e conclui um desafio radical para que se escolha o caminho dele. Além de importantes princípios ético-morais, pode-se notar grandes revelações, pois aquilo que muitas vezes é tido por ruim, por desagradável, diante de Deus, é o que realmente vai levar muitos à verdadeira felicidade. Essa passagem forma um paradoxo, contrariando a ideia de muitos e mais uma vez mostrando que Deus não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Em Samuel, no primeiro livro, capítulo 16. No Sermão da Montanha, o evangelista Mateus está a apresentar Jesus Cristo como o novo Moisés. Daí o discurso ser proferido numa montanha, talvez apenas fosse uma colina, pois Moisés tinha recebido os dez mandamentos no Monte Sinai. Entretanto, Jesus afirmou que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas sim cumprir na sua íntegra. As bem-aventuranças, em Mateus, o sal da terra, em Mateus, em Marcos e Lucas, a luz do mundo, em Mateus, Marcos e Lucas também, o cumprimento da lei e dos profetas, em Mateus, dê a outra face, que são esmolas, oração, jesum e perdão, em Mateus também, e o materialismo e providência divina, dos tesouros, em Mateus e Lucas, o olho são, em Mateus e Lucas, os dois senhores, Mateus e Lucas, as aves do céu e os lírios do campo, Mateus e Lucas, julgar os outros, Mateus e Lucas, a bondade de Deus, Mateus, o verdadeiro discípulo e as suas dificuldades, que são as duas estradas, ou os dois caminhos, em Mateus e Lucas, os falsos profetas, ou os lobos disfarçados em ovelhas, em Mateus, e quem entra no reino dos céus, em Mateus, a casa edificada na rocha, ou os dois alicerces, em Mateus e Lucas, são várias das parábolas existentes, né, no Sermão da Montanha, que nós vamos conversar. Na autoridade de Jesus, por exemplo, a sua introdução narrativa, o evangelista descreve que Jesus, vendo aquelas multidões, subiu a montanha e sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele, e aí que ele começou a pregar o seu famoso sermão ao ar livre, em Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. Legenda Adriana Zanotto